Lembra do início Chega, eu não vou mais chorar Amor, vou te arrancar de mim Sei que as lembranças irão existir Mas vou fugir, te esquecer Não quero mais a ilusão Chega, eu não vou mais sofrer Confesso que te amo Mas vou te esquecer Acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre amor Se tornou o fim O fim Nananaya, nananaya Nanananaaya, nananaya Mas vou fugir, te esquecer Não quero mais a ilusão Chega, eu não vou mais sofrer Confesso que te amo Mas vou te esquecer Acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre amor Se tornou o fim Se tornou o fim Mas vou fugir, te esquecer Não quero mais a ilusão Chega, eu não vou mais sofrer Confesso que te amo muito Mas vou te esquecer Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E agora estou aqui O que era pra sempre amor Se tornou o fim Nananaya Nananaya Nanananaaya Nananaya Nananaya Nanananaaya 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 Eu sou Joyce Se tainá